Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E esse é o canal 2.0 Hoje a gente tá aqui transformando o nosso carro em um restaurante Mas nós dois somos os donos do restaurante E vamos receber o que? Clientes Exatamente, não vai ser qualquer cliente, Shirley Será clientes chiques Porque o nosso restaurante é um restaurante chique Essa aqui é a nossa mesa Onde a gente prepara todos os nossos alimentos Todas as guloseimas Que vão ser servidas, né Gabi? Não vejo a hora, Shirley, de vir o nosso primeiro cliente Pega até um menu ali pra ficar mais pra frente Aqui, ó Ah, e aquele negocinho pra gente cozinhar nele Aquela panelinha Essa panelinha que vamos cozinhar aqui Você ouviu? Deixa que eu tento Tem alguém batendo na porta Tem alguém batendo na porta Gente Olá Boa noite Oi, tudo bem? Tudo ótimo Qual é o seu nome? Meu nome é São Carlos Que? São Carlos, madame Nossa, mas quando você nasceu eu te chamei de um Pedro O senhor tem horário reservado? Não tenho Tem algum lugar aí? Boa tarde Tudo bem? Seja muito bem-vindo Boa noite Boa noite Boa noite, viu? Olha, bem observador esse cliente, né? Seja muito bem-vindo ao nosso restaurante É o melhor Eu não sou um cliente qualquer, ok? Tá, desculpa Eu sou, na verdade, o que você pode chamar de crítico em alguns lugares Crítico de... Crítico de quê? Adivinha? Comida Comida? Exatamente O nosso primeiro crítico Que é o que eu espero que vocês sirvam aqui Não, não, não vai entrar Com certeza, senhor Não vai entrar Não, Shirley, não Aqui eu só aceito elogios Então eu vou embora Não, não, não E vou dar nota zero no jornal Vai dar nota zero Ele nem comeu, cara Ele nem comeu Como que ele vai dar nota zero? Presta atenção É um cliente muito importante Ele é crítico Se a gente fizer tudo certo Ele vai poder colocar na revista dele Ou no jornal Alguém ainda lê revista? Enfim Ele pode colocar até no Instagram dele Falando bem sobre o nosso restaurante, entendeu? Vamos tratá-lo bem Então tratá-lo você Tá bom? Deixa comigo Vai lá, tratá-lo Desculpa, senhor Pode entrar, tá? Pode entrar? Pode entrar, sim O senhor deu sorte que hoje tá... Hã? Abre pra mim Não tem mão, senhor, não, né? Legal Pode entrar, então Limpa o banco Limpa o banco Já tá tudo limpo, senhor Eu sou crítico de limpeza? Eu sou crítico do restaurante É, tá criticando tudo mesmo Daqui a pouco a gente traz o menu pro senhor Essas moedas aqui Não toquem nada também Fica... Já volta Solta Tá bom? Já volta Vai levar o menu pra ele? A gente tá com poucos pratos hoje, viu? Não, mas é bom... A produção acabou riscando algumas coisas aqui Eu não entendi muito bem por quê Então leva esse menu pra ele Tá, é bom que menos é mais às vezes Isso, isso Não é o que ele quer Quer que eu leve ou você quer levar? Você quer que eu leve? Eu tô com uma fome, mas tô achando que hoje vai ser horrível Oi senhor Oi senhor Ah, você de novo João Carlos, né? São Carlos São Carlos O senhor São Carlos Esse é o nosso menu Olha como eu falo Menu Faça a sua escolha Eu estou aqui para auxiliá-lo Ele é bem simples O que eu considero algo bom Mas Claro, bom Mas Tá amassado o que é horrível Ah É um protótipo Protótipo Tá entregando um protótipo pra um crítico? O senhor é o primeiro que... Eu sou um crítico Xire, xire Pede o prato principal Vai, o que o senhor quer? Entrada O que? Entrada O senhor vai... Gostaria do quê? Ah, bebida O senhor gostaria de algum refrigerante? Suco? Sim, eu quero um suco, por favor Um suco, claro Por que o suco é mais caro que refrigerante? Geralmente não é o contrário Porque geralmente as pessoas pedem suco Elas acham que estão arrasando com o suco que tem... Então eu quero refrigerante e um suco Refrigerante e o suco Nossa, quanta coisa Mas o senhor... Eu não acabei De entradas eu vou querer Legumes salteados na manteiga Batata chips Vai querer tudo? Tudo as duas coisas que tem no cardápio De entrada eu quero isso Pode trazer a entrada primeiro Depois a gente continua O senhor pode devolver o menu Que daí depois quando o senhor for pedir outra coisa eu trago Tá bom então Obrigada De bebida ele quer refrigerante e suco Refrigerante com suco? É Me escuro os dois? Não entendi Você tem alguma música, por favor? Finge que não ouviu E ele quer de entrada legumes salteados na manteiga e batata chips Calma, ele quer suco com legumes salteados na manteiga? Não, ele quer legumes salteados na manteiga Não tem manteiga, né? Esses são os legumes Esses... O que você tá fazendo? Eles estão saltando Agora eles estão salteados Gostou? Meu Deus do céu Aham Gostei E a manteiga? Não tem batata chips Só tem essa da credo Que nojo Isso Tá ótimo Será que tira um pouco? É muita manteiga Vamos tirar um pouco então Tira Tá demorando Ai meu Deus E agora, Rafa? Não quer desgrudar Meu Deus Nossa Ai, eu não tenho relógio Deixa o pote escondido Olha que lindo Mais batata Ai, era por isso que tinha luva Ai, Gabi Olha que entrada linda que temos aqui, hein? Não, pera, tem que limpar, tem que limpar E aí, refrigerante, né? Refrigerante Não, vai abrir não É suco que ele quer? O que ele quer? É suco Dá só o suco Fala pra ele que refrie e suco é muita coisa Não, mas eu vou deixar dentro de um copo Ó Boa Nossa, que restaurante é diferenciado Vou levar isso aqui pra ele Ah, isso aqui também tem que levar pra ele pra quando ele terminar Eu levo a mesa e eu levo esse Tá, fechado Com licença, senhor Não, não Assim não pode, tá bom? Boa noite Não, fica retinho, tá, querido? Por quê? Ah, porque regras aqui, não pode deitar, tá? Ah, então por que reclina o banco? É Porque é um carro, senhor Você é burro Olha aqui, aqui é a mesa do senhor, tá bom? Em breve vai vir a comida e a gente vai deixar aqui, tá? Vai ficar cambaleando desse jeito? Vai Pode levar a comida? Pronto, pode levar Não esquece que é sempre pela direita que serve as pessoas, tá bom? Ai, caiu meu chapéu Boa noite Dá licença Boa noite Aqui é a direita, né? Ah, aqui é a esquerda Ainda bem que você não sabe que é a direita e a esquerda Porque é, na verdade, pela esquerda que se serve Ah, que bom Que isso? Esse é o suco e esse aqui é o prato principal Quer dizer, não, esse aqui é o petisco Legumes salteados na manteiga e batata não chip, senhor Cadê a apresentação do suco? Tá aqui, ó O pessoal da fábrica fez todo um marketing, né? Pra fazer essa apresentação Senhor, eu vou trazer um menu Pro senhor escolher o prato principal, tá bom? Essa batata tá tão dura Que eu vou ter que usar cinto de segurança Pra não bater, hein? Essa foi muito boa Obrigado, bate aí, bate aí Nossa, o senhor é muito engraçado O senhor tem que voltar mais vezes aqui Engraça pra caramba Engraça, senhor Ó, dá licença, viu, senhor? O senhor sujou aqui atrás no banco Eu sujei? É, faz mais isso não, tá? O senhor tá um pouco mais de cuidado Sim, mas na real não sou eu que limpo, né? Mas o senhor não precisa sujar também, né? Pro senhor tu limpar Mas... Olha aí! Vou entregar o menu, tá bom? Você não fala tanto, né? Ele fala, ele é falastrão Eu acho que ele vai ser o papel da vida dele Acho que ele tá deixando chamar Gabriel, o Churna e o João Pelo Aqui está, senhor Nossa Opa Aqui, ó, o menu, tá? Retira Pode retirar Pode Você tá satisfeito? Comi tudo Ah, que delicioso, parece que não comeu nada Gostei Tá ótimo Gostou, senhor? Não falei isso, não falei isso Você me entrega o menu sujo? Tá sujo? Daqui Slime? Daqui, daqui Cola quente, grudada atrás Que que é isso? Deixa eu ver Com licença, eu peço mil perdão De onde é que você tirou o slime? Eu não ia da cozinha? Eu peço mil perdão Daqui o menu Ele diz que tá sujo? Eu peço perdão e continua reclamando Eu tô começando a perder paciência com ele, Shirley Você sabe que eu sou bonzinho, Shirley Mas quando a pessoa começa a comer Ah, mas isso daqui Acho que foi ele que fez, viu? Nem tô vendo sujeira nenhuma Não tem sujeira Senhor O que é? Não tá sujo Tá ótimo, tá? Escolhe o primeiro aí Escolhe aí, agora Ele não comeu nada? Ele falou que já tá satisfeito Mas como? Shirley, crítico é assim Você tem que entender Que crítico ele só vai Amassa a comida Cheira Lame um pouquinho Onde eu chamo vocês? E descarta, entendeu? Ai, você esqueceu de deixar isso pra ele Não Não, pelo amor de Deus Tá a noite já Jô Pedro, os vizinhos Tô chamando Ninguém vem Senhor Não buzina mais não, tá bom? Senão o senhor vai ficar de casa Eu quero Aqui é quando você precisar chamar a gente Ah, alguém falou? Não Me trouxeram isso? Não trouxeram A senhora é muito legal Tá bom Ó, chama aí Vem cá Oi Eu quero de prata principal Um frango inteiro Uma coxa de frango Porque eu quero um frango inteiro Eu não vou aguentar mais um inteiro Então eu só quero uma coxa E um frango inteiro Tá O que eu mais estou ansioso para provar A sua macarronada com molho Ah, o senhor não vai se arrepender, tá bom? Ele pode querer tudo isso? Na verdade ele vai querer praticamente tudo É o frango inteiro A coxa de frango é macarronada com molho Ah É agora que a gente vai mostrar A macarronada, pega ali Não, você vai cortando aqui Mais, mais Cada maluco Eles não gostam de, assim, ó Gourmet, né? Eles gostam de prato gourmet Não, isso daqui tá ruim E outra, prato gourmet é sempre pouca comida Então vamos focar nisso Tá, tá Aí o frango inteiro O frango inteiro tem... Ah, o senhor Ele pediu, Gabi Não, não Gabi Não, o senhor, ele não Ele não Ele pediu Temos que mandá-lo Vamos deixar ele? Não, ele pediu De repente ele nem percebe Manda só a coxa do frango Esse daqui é a coxa do frango Eu gosto tanto dele Vai, de repente ele não percebe Vamos mandar outra coisa no lugar Beleza Agora o molho, o molho O molho do macarrão É isso Só no macarrão Isso Tá bom, chega Ai, deu um tapa no meu nariz Ai, nem vou misturar Acho que assim fica mais gourmetizado, né? Hum, que delícia, hein? Tá bonito, tá bonito, ó Tá bonito Olha que pratão Boa noite Olha o prato principal chegando Que delícia Que gostoso Vou comer tudo Vou dar uma boa nota no Instagram Vou fazer um TikTok desse lugar Larga Coloca aqui Oi Ela me ajuda Eu tô na cozinha Eu queria saber se tá tudo bem Uma gritaria, né? O senhor tá gostando do nosso vídeo? Eu vou comer como? Com a mão? Ah, não Esqueci o talher Só um momentinho Calma um minutinho Ele é meio grosso, né? Ele é um pouco Tô começando a achar, assim Mas ele é crítico, né? Ele é crítico Eu tô me aguentando Controlando Então vai, vai Leva, leva Leva o talher Aqui Aqui o talher Certo Eu lembro de ter pedido um frango inteiro Um frango inteiro? Correto Acho que nem tem isso no menu Não tem Eu não vi isso no menu Não, é? Mesmo se eu relevasse isso Tá frio Tá duro Tá mesmo Tá esturricado Tenta morder Dezessete graus Durante o dia A noite chegou a oito graus Aqui Sensação química de seis Ah, é? Gostei plástico Então, por favor Ah, você tá falando da comida? Tá falando da... Gente, por esse cara do tempo Aí dá licença Eu quero outro então no lugar Não, mas não tem... E isso aqui eu não lembro de ter pedido Que isso? Um bife? É frango Ah, é? Um frango? Ah, e a macarronada é do senhor Espero que goste Eu vou ficar aqui, mas eu não quero atrapalhar Gabi! Oi! Vem aqui na cozinha, por favor Agora eu não posso! Agora eu tô aqui do lado do moço crítico! Não, vem logo aqui que eu preciso te falar um negócio Não, mas o rapaz aqui, ele tá... Silêncio! Desculpa Que massa vocês usaram? Usei barbante mesmo Barbante Da Itália? É Ih, não é, é da China Com licença, então Terminei! Terminou? Mas eu ainda quero meu frango Então, coloque no mesmo prato Nem comeu? Não, come Comi, eu comi Não come, eu não vi o senhor Eu tenho certeza que eu comi Abre a boquinha Abre a boquinha! Por que não, gente? Não, não, não Eu quero que você prove sua comida Pra você ver se você gosta Abre a boquinha Não, eu tô bem Como se você não vai criticar que eu come? Eu vou embora, inclusive Não, não, não Dá licença O senhor não vai O senhor não vai embora O senhor não vai embora, não Porque ainda tem a sobremesa Sobremesa O senhor gostaria de alguma sobremesa específica? O senhor tem alguma ideia? Eu quero um menu, né? Pra escolher Aqui, senhor Ai, caiu Eu quero sobremesa Algo com chantilly, por favor Me sujou Uma gelatina, um sorvete Vocês decidem Me surpreendam Surpreendeu, senhor Que é sorvete Acho que foi bem claro o pedido dele, né? Acho que foi Ele que é uma sobremesa Ele falou que pode ser um sorvete Esse sorvete, inclusive, é muito bom, viu? Ai, que cheiroso Cheiro de sorvete mesmo Gostoso Coloca aqui o sorvete do cliente Hum, cheirinho bom Você colocou sua barba Ai, meu nariz Ai, cuidado que é o sorvete do cliente Não suja o sorvete dele Ele quer com chantilly Eu acho que esse aqui É o chantilly É o chantilly Com certeza Coloca um pouco do chantilly Olha que bonito Olha Que lindo Olha como vai crescendo Talvez não seja tão surpreendente, né? Não, acho que vai surpreendê-lo Essa daí É a sua sobremesa com chantilly Sua sobremesa Espero que você goste A gente preparou com muito gosto Muito carinho Por baixo tem um sorvete, ó Mostra Uma sorvete pra ele Não gosta em mim, não, tá? Ó aqui, ó Isso Ó E aí, talvez o senhor não esteja surpreso, né? Mas tem bastante chantilly Não tô No caso, não tô muito surpreso mesmo Por quê? Porque é só um sorvete com chantilly? Porque tá feio, né? E tá faltando o quê? Coloca aqui um pouquinho Tá faltando a surpresa, né? É O senhor precisa ser surpreendido O senhor precisa ser... Põe o chantilly É chantilly que você quer, né? Põe mais chantilly Põe mais chantilly É chantilly que você quer? Olha o chantilly aí, ó Tá vendo esse chantilly? Quem é? Eu não queria ser surpreendido Surpresa Tá gostando, senhor? Agora de maltratar os restaurantes dos outros, senhor? Não Não O que é isso? O que é isso? Não Não Não, não Eu vou gravar mais vídeo aí Eu vou sair desses peluncas Por quê vai sair? Não tá gostoso? Não, não tá O senhor vai ficar mais Obrigado Vem, senhor Obrigado, viu? Senhor Oi, que foi? Ah, voltou? Ele voltou Ele voltou Tô assistindo, senhor Acho que a gente foi bem, né? Acho que fomos Nosso primeiro dia do restaurante Como primeiro dia, eu acho que foi muito bem sim, Xi É, talvez ele dê aí umas quatro ou sete estrelas pra gente Até porque ele pediu surpresa É A gente surpreendeu ele Eu acho que sim Foi o que ele disse A gente tá indo muito bem Acabou E aí, pessoal Vocês gostaram desse carro em restaurante? Gostei E vocês pediram bastante também nos comentários, né? E finalmente a gente conseguiu transformar uma grande categoria, né? Isso, uma grande Cinco estrelas Claro que não dá pra trazer comida de verdade, né? Se não, imagina o que ia acontecer Mas a gente fez aí A gente espera que vocês tenham gostado bastante Escreve nos comentários outras ideias pra gente transformar o carro aqui no canal Obrigado, família Gachi Um beijo pra todos vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau